Então, vocês também sabem que Bolsonaro colocou uma série de coisas sob sigilo de 100 anos, que é muito estranho se você for argumentar que ele é honesto ou que ele não seria tão desonesto. Vou lembrar que alguma das coisas que ele colocou sob sigilo de 100 anos, os contratos da Covaxin, que teve aquela denúncia de suborno, corrupção na compra de vacinas da Covaxin, 100 anos de sigilo. O processo da rachadinha do Flávio, 100 anos de sigilo. As visitas daqueles pastores, lembra aqueles pastores do escândalo do Ministério da Educação, que pastores estavam indo cobrar propina para liberar verbas do Ministério da Educação? Então, 100 anos de sigilo. Uma investigação sobre o Pazuello, 100 anos de sigilo. A investigação sobre a morte, lembra aquele rapaz que os policiais da Polícia Rodoviária Federal mataram, enfiaram no... não é camburão, enfiaram no porta-mala da viatura e jogaram, tipo, porra, fumaça dentro. Fizeram uma engembra de uma câmara de gás. Investigação 100 anos de sigilo. As visitas que a Michele Bolsonaro recebeu no Planalto, porque tem muita gente aí que disse que ela recebeu a visita de umas pessoas estranhas aí, de índole não lá muito ilibada, 100 anos de sigilo. Os acessos dos filhos dele, Bolsonaro, até babei. Os filhos dele, Bolsonaro, ao Palácio do Planalto, porque também tem investigação sobre o Jair Renan, sobre aquele lance, que ele fez um lobby, né, que ele conseguiu uma reunião de um empresário com o Bolsonaro e aí no dia seguinte, na semana seguinte, ele ganhou um carro desse empresário. Pois é, ele também colocou em sigilo. Seu próprio cartão de vacinação, em sigilo. As conversas entre o advogado do Ronaldinho Gaúcho e o Itamaraty, porque o Itamaraty parece que articulou para conseguir a soltura do Ronaldinho Gaúcho, lá do Paraguai, onde ele estava preso, em sigilo. Ou seja, diversas coisas ele colocou em sigilo de 100 anos. Na minha visão, uma pessoa que é honesta ou que não é tão desonesta, não colocaria tanta coisa importante em sigilo. Então a minha proposta aqui é a seguinte, até para provar o argumento de vocês, que Bolsonaro escolha somente uma dessas coisas, uma dessas coisas que você tem aqui, e retire o sigilo de 100 anos. Dessa forma, ele vai estar provando que ele não é tão desonesto quanto Lula, vai estar referendando o argumento pessoal que está utilizando para pedir que eu vote nele. E aí eu cumpro a minha palavra de fazer isso tudo que eu me propus a fazer. Votar nele, fazer a campanha e convencer os demais influencers a fazerem o mesmo. Então a proposta está bem fácil. É só ele retirar o sigilo de 100 anos de uma dessas coisas. Por que eu escolhi isso? Porque se eu falar, não, pauta liberal, ele vai falar, não depende de mim, depende do Congresso. Ah, enfrentar o sistema, não depende de mim, depende do STF. Ah, privatização, não depende de mim, depende de não sei quem. Ah, sei lá, meu irmão, enfrentar o comunismo, não depende de mim, depende da Mariazinha. Isso aí, retirar o sigilo, depende só dele. Única e exclusivamente dele. Então, se ele quiser o apoio dessa galera toda que está se posicionando por votar nulo, é simples, é só ele retirar o sigilo de uma dessas coisas. Proposta está lançada, vocês sabem que minha palavra não volta atrás. Estou empenhando minha palavra e me comprometendo aqui, assinando um contrato. Porque se ele retirar o sigilo de uma dessas coisas que eu falei aqui, eu sou Bolsonaro no segundo turno, faço até assim, ó, arminha e os caralho. Então, basta vocês irem lá e pressionarem ele para que ele tire o sigilo de uma dessas coisas que vocês contarão com o meu irrestrito apoio, tá bom? Grande abraço e osso.